As imagens são do mesmo ângulo, é porque para evitar qualquer possibilidade de contaminação dos moradores do Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, que o nosso trabalho só foi possível por uma janela, mas o suficiente para registrar momentos de esperança e vida. Entre os 37 moradores do local, um já chegou à marca do centenário. Seu Natalino Pérez recebeu a dose enquanto servidores da casa demonstraram sua idade com os balões numéricos. E como é de se esperar, os moradores daqui têm bastante idade. Seu Romeu Acácio Coelho tem 87 anos. Disse que estava esperando a dose com ansiedade para poder sair por aí. Estou até com medo de andar na praça. Andar muito por aí. É perigoso, né? Agora com a vacina melhora, né? Ah, melhora. Opa, a vacina evita, né? O senhor não tem medo da vacina, não? Ah, não, não tive, não. Não teve problema, não. São uma população vulnerável, né? São considerados do grupo de risco, por isso a importância nesse primeiro momento de já realizarmos a vacinação dentro do lar. E aqui, evidentemente, além do idoso, quem trabalha com eles também? Principalmente, né? O trabalhador aqui da instituição, ele também está recebendo imunização nesse momento para prevenir que não venha trazer o vírus aqui para os idosos aqui do lar. Ao todo, 19 colaboradores que trabalham no dia a dia com os idosos foram imunizados. Todo mundo contava muito com esse momento. Está sendo de grande importância para a nossa vida como funcionário, para a vida dos idosos. Nós sendo imunizado também, que temos contato com a rua e temos o contato com os idosos também. É muito importante porque a gente consegue prevenir eles ainda mais. Desde que começou a pandemia, as visitas presenciais de familiares foram proibidas. Medida acertada. Nenhum interno, neste período de mais de nove meses, ficou infectado. Por isso, a vacina foi comemorada pela equipe de profissionais que atendem o lar. Foi com grande alívio que ontem eu recebi a notícia que eles seriam vacinados, porque a preocupação era muito, muito grande. Que acontecesse alguma coisa, porque se acontecesse alguém, pegasse Covid, seriam todos. Então, foi uma bênção de Deus. Eles estão tendo contato apenas por videochamada com seus familiares e por telefone e contato de longe. Os familiares ficam lá na rua, eles ficam aqui dentro, né? Então, a partir da segunda dose, que a gente comece, aos poucos, liberar as visitas, vai ser de grande importância, sim, para eles, esse retorno à normalidade. Além dos servidores e 12 idosos do lar São Vicente de Paulo, aqui em Pato Branco, a Secretaria Municipal de Saúde imunizou também 13 idosos do lar Aconchego, que é um lar particular que também atende pessoas anciãs aqui no município. Agora, a expectativa é para a segunda dose. Daqui a 25 dias, já está programada a segunda dose aqui para o lar.